Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Obrigado Deus pelas providências de hoje, pelas surpresas de hoje, pelas vitórias, por estarmos vivos e de pé glorificando o Teu nome. O Senhor é a nossa esperança. Nós Te amamos, Pai, que o Espírito Santo se alegre com a nossa vida e com a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém.